Você sabia que a Mami Long Legs está apaixonada e não é pelo Daddy Long Legs? Ah, como é isso? Oi, eu sou o Gumi. E eu sou a Ju. Gente, a gente vai ver uma história de amor da Mami Long Legs diferente. É isso aí, são várias histórias, gente. Então, vamos lá. Gente, olha só, o Player encontrou a Mami e o Baby. Eita, ele se apaixonou pela Mami. A Mami está lindona. Deu flores para a Mami. A Mami está tipo, hã? Ué, flores para mim? Você está louco? Ué, ela pegou e ela não gostou. Ela não gostou nada e jogou com o chão. E ela jogou com tudo, tadinha. Mas é claro, ela é casada com o Daddy. Ela não pode ser casado com o Daddy. É, não pode mesmo. Olha o Baby, até o Baby está bravo. Né, eu também ia ficar brava. Eita, olha, olha, rachando. Ele está assim, olha. Ela vai lá com o amado dela, que é o Daddy Long Legs. Ela é apaixonada pelo Daddy. Ah, que fofo. Que família linda. Ah, o Player está muito bravo. E ele está pensando como ele vai fazer para conquistar o coração da Mami Long Legs. Ele fez, o que é isso? Ele fez tipo uma grab pack do amor. A grab pack do amor, que incrível. Meu Deus, coitada da Mami. Olha, olha, olha. Acertou. Foi atingida pela grab pack do amor. Nossa, agora ela vai se apaixonar por esse garotão lindão. Eita, ela está hipnotizada, gente. Ela ficou hipnotizada e ela vai no Player com tudo. Olha só. Ele deu uma flor para ela e ela está apaixonada por ele. Eita, Laia. Agora vamos ver o que vai acontecer. Olha, está passando na TV. Olha, a Tica está entrevistando eles. Eles estão vendo. Agora vai comer o couro, amor. Sim, o Daddy e o Baby foram lá buscar a Mami Long Legs. O que é isso que está acontecendo? Eita, vai ter briga agora. Ai, ai, ai. O jeito que ele caiu foi dado. O Player não aguentou. E a Mami chegou. Ela ficou brava com o Daddy. Porque a Mami está hipnotizada. Meu Deus. Gente, o pau quebrando. Que treta, gente. Gente, que treta foi essa? Que treta. Olha só. Estão apaixonados. Ai, que legal. Mas isso não vai durar muito tempo, não. Não vai mesmo. O Player já está pensando no próximo plano. Ai, tadinho o Baby consolando o pai dele que apanhou. Volta, Baby. O Baby tem que fazer a mãe dele voltar ao normal. Opa, ele viu alguma coisa. Ah, ele viu o que ele queria ver, né? É, ele viu a Grabby Pack do amor. É, ele vai dar um jeito. Ele está aqui pensando, pensando. Os dois estão assim, ó. Usando o Cuco, né? Usando o Cuco, usa o Cuco. O que vão fazer, né? É, ó. Ó a Grabby Pack antiga do Player. É, o que será que o Baby vai fazer com a Grabby Pack antiga? Vai dar um toga na cabeça do Player. Ó, ó, ó. Ele vai roubar a Momi. Vai tentar puxar a Momi. A perda, Momi. Eita, vai roubar a Momi. Vai, Player. Vai, Baby. Vai, Baby. Gente, está uma disputa ali de quem tem a Grabby Pack mais forte. É verdade. Já vou pegar o Play. Vai rasgar o Baby. Gente, ele vai cortar. O Daddy conseguiu quebrar a Grabby Pack do Amor. E a Momi voltou ao final. Gente, que legal. É, o Player. Agora o Player. Coitado. O Player vai se lascar agora. Ele vai se lascar mesmo. Ó. Toma, Player. Gente, essa foi muito engraçada, né? Gente, foi a melhor animação que eu já vi na vida. E eles ficaram super felizes. Ó, agora uma outra e a Momi está presa. Coitada. E foi o Sunrise e a Momi prenderam a Momi. Ai, meu Deus. Ai, que diferente. Ai, que bonitinho. Ai, que ajuda. Nossa, prenderam com as próprias mãos. Essa animação é muito fofinha, né? Olha como eles são fofos. É lindo e fofinha. Ai, mano. Olha só. Eita, vai, ó. Eu acho que ele está de graça com a Momi. É verdade. É verdade, hein? Chegou um Among Us? O Among Us é o amor. Gente, acertou o coração da Momi. A Momi escovinda. Aham. Oi. O Hang Wong não gostou, não. Ele saiu correndo. Pra quem não sabe, o Hang Wong é casado com a Kissinice. Aqui, ó, gente. É aqui. É, não pode ter isso, não. O Hang Wong tem um amor da vida que é a Kissinice. Meu Deus. Já pensou a Kissinice? Descobre essa putifada. Meu Deus, gente. Corre, Hang. Corre, Hang. Corre. Onde ele parou? Nossa, a armadilha. É, a toeira. Uh, ele teve uma ideia. Ai, ele vai fazer maldade com a Momi. Ai, olha a Momi, olha a Momi. Olha. A Momi está apaixonada, gente. Isso não pode. Não é, gente? O que vai acontecer? Ui. Ela caiu duas coisas. Isso dá muita dor. Ui, ela ficou com um galão na testa. Meu Deus. Isso foi maldade. Mas ela está tentando se apaixonar. Ela falou que você é tão fofo. Eita, Hang. Dá no pé, dá no pé, Hang. Ele saiu correndo que nem um doido, gente. Gente, isso aqui. Eita, é o playerzinho ali. É o player. Eita. Ela pediu. Me ajuda. Me ajuda. O player não vai ajudar? Vai, player. Eita, acho que é só um funcionário. É, não parece alguém. Não está diferente, cara. Mas ele teve uma ideia. Ele vai fazer o quê? Uma poção, será? Não sei. Uma grab bag com uma bomba. Meu Deus. Isso é muito amordado, gente. É o presente bomba. Ele vai entregar para eles. Meu Deus. Hang. Ele jogou para o Hang. Eita, eu achei que quase que escondia não. É verdade. Opa. Fala que é um presente. É, e ela vai aceitar, porque ela está apaixonadinha, né, mamãe? Claro que ela vai aceitar. Ui, puxou. Vai dar, mãe. Opa. 3, 2, 1, e... Uuuu. Uuuu. Foi tardinha. Coitada. Eu já estava amarrada. Agora ela levou uma explosão. Isso foi maldade. Isso foi errado. E agora... Nossa, o pessoal é diferente. Esse é diferente. Mas, gente, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ui, a mom está morrendo de novo. Não. Ai, coitada. Eu acho que o meio vai tentar salvar ela. Salvou. Ai, ele é tão amigável. Nossa, que fofo que ele fez. Que fofo. Que anda apaixonadinho, pelo amor. Oh, eles são apaixonados. Vem. Que a do Huggie aqui se olharam isso. Opa. Eita, gente. E agora é uma festona da... Nossa. Olha, a Mommy Long Legs está dando um show. Oh, que legal. Olha, ela está lá com os amigão dela. Chegou. Meu Deus. Ela está cantando para o Huggie. Que fraquece, Missy. Caraca, mas ela vai ter que cantar para o Play. Eita. Uou. Calma aí. Eu acho que a Mommy Long Legs está de sacanagem. Eita, o que vai acontecer? A Kissy Missy não está entendendo nada. O que você bebou meu marido aí? Roubou o namorado da Kissy, galera. É? É, vai beijar o Huggie. Não acredito. Ah, Kissy Missy não deixou isso acontecer. Vai, Kissy Missy. Huggie. Vai dar um Huggie. Nossa, a Kissy Missy está fervendo. A Kissy Missy está com muita raiva, gente. A Kissy Missy está com muita raiva. Vai dar ruim. Presentinho. Ih, não sei não, hein. Como que ela tem coragem de fazer isso na frente da Kissy Missy? Eu não fazeria. Opa, chegou ela de carrão. Ai, a Mommy Long Legs é fura óleo. É, ó, na frente da Kissy Missy. Nossa, ela está fervendo. E ela teve uma ideia maligna, gente. Olha, eles estão só de boa tomando um cafezinho. Nossa. O que que aconteceu? O que que será? Ué. Ela está fingindo dizer, ai. Ah, seja o meu namorado. E o que é meu será seu. Eu te amo. É uma declaração de amor para o Huggie Wuggie. Gente, o Huggie Wuggie está... Eita, ele vai lá salvar Kissy Missy. É, quase. Porque ela pensou de respeito. Ele falou, obrigada, mas eu amo a Kissy Missy. Opa, toma. Toma, Mommy Long Legs. Levou, levou, levou. Toma, toma. Olha, vai ligar para quem? Eita, vai dar ruim. Ligou para o Monte. Ih, Laia. Vai aprontar o Monte com a Mommy. O Monte tem cara muito de mal. Ó, ele está lá os dois esperando no beco. Ai, que medo. Gente, corre, 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 corre. E agora? Ó. Está com a foto da Kissy Missy. Está com a foto da Kissy Missy. Eu não acredito. Mathe ela. Não acredito. Não pode. Meu Deus. Olha isso, gente. Caramba, gente. Por favor, por favor. Não mata Kissy Missy. Deixa Kissy Missy em paz. E agora a Mommy está correndo atrás do Huggie. Opa, freou, freou. Olha, olha. Comprou aqui. Vocês estão falando aqui? Aqui? Opa. Meu Deus. Gente, chegou o Monte. Não. Ai. Meu Deus. Não há corrigido. Salva ela. Uou. Ele salvou ela. Mas ele morreu. Ele foi um herói. Coitado do Huggiezinho. Olha, isso foi uma história muito triste. Olha, ele vai ver quem estava tramando isso. Mommy matou o Huggie por causa de amor? E o Among Us que viu isso? Nossa, gente. Mas ele viveu? Não, ele está na UTI. Ele está na UTI. E a Mommy ficou... Ah, Kissy Missy ficou grávida. E o meu filho do Huggiezinho. E, gente, se você ficou até aqui, você vai ter que comentar uma palavra super secreta que é amor. Comenta amor que o Huggie vai te dar muito coração se você comentar. E se você quiser ter um Huggie Wuggie ou uma Kissy Missy, primeiro comentário fixado na nossa loja Gujo 2. É isso. Um beijo. Um beijo.